O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andrieda e estou aqui para conversar com a turma do terceiro ano. Aqui no cantinho da tela embaixo, nós temos o QR Code. Quando você aponta a câmera do seu celular para ele, você é encaminhado direto para o YouTube da Secretaria Municipal de Educação. Lá você encontra todos os nossos vídeos para quando você tiver uma dúvida, você poder pesquisar. Não é legal? Bom, então agora nós vamos para a nossa aula. Vamos continuar falando de relatos pessoais em língua portuguesa. Tá certo, pessoal? Então, hoje nós vamos fazer a aula 6. O livro que nós estamos usando é o Aprender Sempre. E essa aula está lá na página 10. Então, nós já vimos vários jeitos de relato pessoal. E hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos analisar uma carta pessoal. Nós vamos analisar a escrita dessa carta. Acompanhem comigo a leitura. Eu vou fazer a leitura do texto corrido. E depois nós vamos vir vendo o que está de errado nesse texto. Tá bom? Vamos lá. Querida Marina, você não me conhece e por isso vou me apresentar. Meu nome é Camila. Eu tenho 20 anos e moro em Pernambuco. Sou sua seguidora no Instagram e gosto bastante das fotos que você posta. Sabe qual é a minha preferida? A foto da sua cachorrinha biju com roupa do Brasil. Quando eu vejo fotos dela, eu me lembro da Bombom, que é a cachorrinha da minha família que mora no sítio. O sítio é muito bonito e me traz boas lembranças, porque eu e meus irmãos brincamos muito naquele espaço. Como eu sei que você adora fotos e natureza, eu posso mandar uma que eu tirei de um pôr do sol. Obrigado pela atenção. Com carinho, Camila. Bom, como vocês puderam ver, tem algumas coisas estranhas nesse texto, né? Se vocês acompanharam a leitura e foram acompanhando a escrita das palavras, tem coisa aí que precisa consertar, não é mesmo? Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos releir esse texto e vamos grifar as palavras que estão escritas de uma maneira equivocada, né? Vamos lá? Vamos começar, então. Querida Marina. Esse querido aqui já está esquisito. Então, nós vamos grifar ele. Porque depois a gente vai consertar essa escrita. Você não me conhece e por isso vou. Parece que está escrito vou aqui, gente. Tem alguma coisa errada aqui que a gente tem que consertar também. Por isso vou me apresentar. Será que aqui está escrito apresentar? Tem coisa errada. Vamos grifar. Essa palavra aqui também precisamos corrigir. Sou sua seguidora no Instagram e gosto bastante das fotos que você posta. Qual é a minha preferida? 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 Aqui também está errado. A foto da sua cachorrinha. A cachorrinha biju com roupa. Tem algo estranho aqui, vocês não acham? Do Brasil. Quando... Quando... Vamos lá também aqui, ó. Quando eu vejo fotos dela, eu me lembro da bombom, que é a cachorrinha. Aqui de novo, vamos. Da minha família que mora no sítio. Vamos continuar grifando. O sítio. Opa, aqui ela escreveu o sítio do mesmo jeito. Então, se a gente grifou lá, vamos grifar aqui também. É muito bonito. Vamos grifar aqui o bonito. Então, está muito bonito essa palavra não, pessoal. Me traz boas lembranças. Opa! Porque eu e meus irmãos brincamos... Não está escrito brincamos aqui, né? Então, vamos lá. Brincamos muito naquele espaço. Como eu sei que você adora fotos e natureza, Essa palavra natureza, também precisamos reescrever ela. Eu posso mandar uma que eu tirei de um pôr do sol. Obrigado. Aqui tem coisa errada também. Obrigado pela atenção. Com carinho, Camila. Bom, então, agora a gente já viu que tem várias palavras que teve problema na escrita. Então, agora nós vamos corrigir uma a uma na atividade que vocês têm aí no livro. Então, vamos começar. Nós temos... Eu vou colocar aqui algumas palavras que estão escritas de maneira incorreta, né? Que ela escreveu equivocadamente. Então, aqui a gente vai fazer agora uma por uma. Tá certo? Vamos começar no querida. Bom, nós sabemos que o C junto com o E não faz que. Então, não pode ser querida. Se a gente for ler exatamente como está escrito, dessa forma, é serida. Bom, não é serida que eu quero escrever. Quando eu quero escrever o Q, eu preciso usar a letra Q e não a letra C. E aí a palavra fica assim, ó. A letra Q, U e o E. Agora sim, eu tenho um Q. Agora a palavra fica querida. Tá? Vamos para a próxima. Aqui ela quis dizer voo. Só que ela usou o F. A letra F, ela não tem som de voo. Ela tem som de foo. Então, tá errado aqui também. Então, aqui nós vamos mudar essa letra. Eu preciso escrever voo. Então, se eu vou escrever essa palavra, eu preciso usar a letra V. Então, nessa aqui, ela errou só a primeira letra. Aqui ela escreveu com F e o certo é com V. Apresentar. Olha que estranho que ficou isso, gente. Eu não falo a bre, bre. Eu falo a pré. Então, em vez de escrever com a letra B, o certo é escrever com a letra P, né? Do pato. Se ela quis dizer do lugar onde ela mora, a gente sabe que no Brasil não tem Pernambuco. Tem Pernambuco. Aqui também ela trocou a letra P pela letra B, de bola. Porque o certo é Pernambuco. A próxima palavra que nós temos aqui seria, né? Ela quis dizer seguidora. Mas nós também sabemos que a letra G e a letra I não faz som de gui. Faz som de gi. Quando eu quero o som de gui, eu preciso colocar a letra U entre o G e o I. Então, a palavra escrita certa é seguidora. Olha o U aqui, ó. Que bonito que agora a gente entende bem o que está escrito. E essa palavra aqui? Se eu ler como ela escreveu, fica ZAB. O que é ZAB? Bom, ela quis dizer SAB. E nesse caso, eu vou trocar a letra Z pela letra S. E aí vai ficar SAB. Vamos continuar com as palavras. Então, aqui nós temos várias outras palavras que ela escreveu, né? De maneira equivocada. Vamos lá. Aqui, ela escreveu PREVERIDA. Aqui, o erro dela está aqui, na letra V. Por quê? Não é com V que a gente escreve essa palavra. A gente escreve com F. É PREFERIDA. Aqui, nós temos uma palavra que está faltando letra. Aqui, ela não trocou. Aqui, ela deixou de colocar letra. Aqui, nós temos a palavra CACHORRINHA. Nós já estudamos sobre o som do R e do RR. Então, nós já aprendemos que quando nós vamos escrever uma palavra e eu preciso do som forte do R, no meio da palavra, entre duas vogais, eu vou colocar dois R's. Então, a nossa palavra, escrevendo assim, fica CACHORINHA. O som fica fraco. Então, eu preciso colocar o outro R. Aí sim, vai ficar CACHORRINHA. Agora, aqui, temos os dois R's e agora está escrito CERTO. Aqui, também temos um problema com o R. Ela escreveu roupa com dois R's no começo. Aqui, ela colocou letra A+. Nas nossas aulas sobre R e RR, nós também vimos que não se começa nenhuma palavra com dois R's. Porque o R, no começo da palavra, um R sozinho, ele já tem um som forte. Então, não precisa de dois R's. Então, o jeito certo de escrever roupa é com um R só. Então, fica roupa dessa maneira. Aqui, nós temos o QUANDO. O QUANDO, ele nos confunde bastante. Porque quando a gente fala QUANDO, dá a impressão que a gente usa a letra C e a letra U. Só que, se eu for ler dessa maneira aqui, está escrito, eu teria que ler QUANDO. E não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer QUANDO. E para usar esse QUANDO, eu vou ter que trocar o C e o U pelo Q e pelo U. Aí, fica QUANDO. Fica mais rápido e não QUANDO. Que seria o jeito certo de ler essa palavra. SITIO. Ela também trocou uma palavrinha. Opa, não é palavra, é letra. Aqui, também, ela trocou a letra P pela letra B, de bola. Porque o certo é PERNAMBUCO. A próxima palavra que nós temos aqui, seria, né? Ela quis dizer SEGUIDORA. Mas nós também sabemos que a letra G e a letra I não faz som de GUI. Faz som de GI. Quando eu quero o som de GUI, eu preciso colocar a letra U entre o G e o I. Então, a palavra escrita certa é SEGUIDORA. Olha o U aqui, ó. Que bonito que agora a gente entende bem o que está escrito. E essa palavra aqui? Se eu ler como ela escreveu, fica ZAB. O que é ZAB? Bom, ela quis dizer SABE. E, nesse caso, eu vou trocar a letra Z pela letra S. E aí, vai ficar SABE. Vamos continuar com as palavras. Então, aqui nós temos várias outras palavras que ela escreveu, né? De maneira equivocada. Vamos lá. Aqui, ela escreveu PREVERIDA. Aqui, o erro dela está aqui, na letra V. Por quê? Não é com V que a gente escreve essa palavra. A gente escreve com F. É PREFERIDA. Aqui, nós temos uma palavra que está faltando letra. Aqui, ela não trocou. Aqui, ela deixou de colocar letra. Aqui, nós temos a palavra CACHORRINHA. Nós já estudamos sobre o som do R e do RR. Então, nós já aprendemos que, quando nós vamos escrever uma palavra, e eu preciso do som forte do R, no meio da palavra, entre duas vogais, eu vou colocar dois R's. Então, a nossa palavra, escrevendo assim, fica cachorinha. O som fica fraco. Então, eu preciso colocar o outro R. Aí, sim, vai ficar CACHORRINHA. Agora, aqui, temos os dois R's e agora está escrito CERTO. Aqui, também temos um problema com o R. Ela escreveu ROUPA com dois R's no começo. Aqui, ela colocou letra A+. Nas nossas aulas sobre R e RR, nós também vimos que não se começa nenhuma palavra com dois R's. Porque o R, no começo da palavra, um R sozinho, ele já tem um som forte. Então, não precisa de dois R's. Então, o jeito certo de escrever ROUPA é com um R só. Então, fica ROUPA dessa maneira. Aqui, nós temos o QUANDO. O QUANDO, ele nos confunde bastante. Porque quando a gente fala QUANDO, dá a impressão que a gente usa a letra C e a letra U. Só que, se eu for ler dessa maneira, aqui, está escrito, eu teria que ler QUANDO. E não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer QUANDO. E para usar esse QUANDO, eu vou ter que trocar o C e o U pelo QU e pelo U. Aí, fica QUANDO. Fica mais rápido e não QUANDO. Que seria o jeito certo de ler essa palavra. SITIO. Aqui, nessa palavra, em SITIO, ela cometeu uma troca que a gente costuma trocar. Porque é o C pelo S. Os sons são muito parecidos. Então, às vezes, é normal a gente errar um pouquinho. Nesse caso, SITIO não se escreve com a letra C. Se escreve com a letra S. Então, essa é a forma correta de se escrever SITIO. Vamos lá para a próxima. BONITO. Se eu for ler a palavra da forma como ela escreveu, ela escreveu PONITO. Aqui, novamente, nós vemos que ela trocou a letra B pela letra P. Então, o certo é com a letra B de bola, né? Para ficar bonito. Então, temos mais algumas palavrinhas que nós precisamos corrigir. Vamos lá. Então, aqui nós temos LEMBRANÇAS. Aqui, a gente tem novamente a troca da letra B pela letra P. que são LEMBRANÇAS. BRINCAMOS. Se eu for ler como ela escreveu, eu vou ler BRINCAMOS. Outra troca de B por P. O jeito certo é com a letra B, né? De brincar, de brincadeira. Na palavra NATUREZA, ela errou aqui no S. Por quê? Nós sabemos, né, que a letra S, ela pode ter o som do Z. Mas, nessa palavra, ela não pode ser usada. Porque, na natureza, a gente usa a letra Z para escrever. E a última palavra que nós temos aqui para a correção é OBRIGADA. Que ela também fez a troca da letra B pela letra P. E se tornou OBRIGADA. O jeito certo é OBRIGADA. Então, nós já fizemos a leitura do texto. Grifamos as palavras que estavam escritas de maneira incorreta. E já fizemos a correção. Então, agora nós já sabemos como escreve as palavras que estão incorretas no texto. Agora, vai ser a sua vez de escrever. Nós vamos responder essa carta. Se você fosse a Marina, né, que respondeu, né, que recebeu essa carta. Como que você vai responder para a Camila? Como que você vai responder para ela? Então, você vai elaborar uma produção, né, de uma carta. Vamos lembrar, né, que na carta a gente tem que se apresentar e tudo mais. Nesse caso, como nós vamos responder, nós podemos falar, nós podemos agradecer por ela ter mandado essa carta. E depois a gente vai conversando sobre as coisas que ela falou. Então, agora você vai imaginar que você recebeu essa carta e você vai responder para ela. Tá certo? Bom, vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Olá, sou a professora Raquel do Quarto Ano. E vamos continuar hoje com a sequência didática do Aprender Sempre, do volume 2. Vamos lá. Não esqueçam que aqui no cantinho da tela tem um QR Code. Se vocês acessarem pelo QR Code, vocês vão direto para a página do YouTube da Secretaria da Educação. Lá vocês conseguem ver todas as aulas. Vamos aos combinados para quem não está acostumado aqui. Ter em mãos caderno, livro, que é o livro do Aprender Sempre, lápis e borracha. Anotar o título e o assunto da aula, anotar as informações importantes, anotar as dúvidas, as certezas também pode anotar. Realizar as atividades, assistir novamente, caso não compreenda algum conceito estudado. Lembrando que esse livrinho aqui que nós estamos usando, o volume 2 já, quarto ano. E que o livro sempre traz essas páginas de anotações. São nessas páginas que vocês podem fazer as anotações que eu falei. Pode usar o caderno também, mas é legal eu anotar aqui e ficar pertinho daquilo que você está aprendendo. Então, hoje nós vamos continuar trabalhando um pouquinho com regras de jogos. E hoje nós estamos na aula 7, planejando o nosso jogo de tabuleiro. Agora nós vamos planejar, não vamos construir ainda, nós vamos planejar um jogo. O que vamos aprender? Nesta aula, vocês e seus colegas planejarão um jogo de tabuleiro. Pensarão sobre a narrativa que contextualizará o jogo, o nome, os materiais necessários para a construção do tabuleiro e dos peões. Quais serão os desafios e as regras que precisarão seguir. Vou explicar para vocês que o que eu vou colocar aqui é apenas uma sugestão de um jogo que vocês podem elaborar. Eu inventei, bolei esse jogo aqui e você pode bolar o seu. E eu só estou dando uma sugestão aqui, um exemplo para vocês. Vamos lá? Aí vocês encontram no livro de vocês, na aula 7, uma página assim onde você vai colocar o nome do jogo. Então, antes de colocar o nome no jogo, é igual uma redação, igual uma produção de texto. Tem que pensar sobre o que você vai escrever para você colocar o nome no jogo, tá? Eu pensei em um jogo, em um jogo sobre algo que é muito pertinente nas escolas. Depois eu vou explicar direitinho para vocês. Então, eu tenho que pensar em que tipo de jogo eu vou querer, qual será o tema do meu jogo. E aí eu vou escolher como será o tabuleiro do meu jogo. Se é um jogo de tabuleiro, aqui eu tenho alguns modelinhos de tabuleiro que vocês podem fazer. Em forma de cobrinha, em forma de espiral, aí forma mais retangular, aí você escolhe como você faz, tá? Que tem algumas sugestões. E aí eu pensei, eu pesquisando, encontrei esse tabuleiro aqui que trabalha um pouquinho sobre o bullying, né? O bullying nas escolas. Não só nas escolas, mas no caso eu estou falando das escolas, porque é de onde nós estamos falando e conversando aqui, tá bom? Ajuda o colégio, no caso chama caixinha de surpresa, a combater o bullying. Então, eles fizeram esse tabuleiro aqui. Claro, nós não vamos copiar igualzinho, né? Apenas uma ideia. Então, antes de mais nada, já que eu escolhi esse tema, o tema vai ser o bullying, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é o bullying. Bullying. Bullying é uma prática sistemática e repetitiva de atos de violência física e psicológica, tais como intimidação, humilhação, xingamentos e agressão física de uma pessoa ou grupo contra um indivíduo. A prática do bullying geralmente acontece em um ambiente escolar e pode provocar danos psicológicos sérios em suas vítimas. Então, esse é o tema do meu jogo. Você pode escolher um outro tema, né? Como ecologia. Aí você pode escolher, dentro do tema de ecologia, de ciências, no caso, pode escolher água. Você pode escolher alguma coisa sobre algum tema que você está aprendendo. Animais. Você pode escolher sobre plantas. Ou, né, algum tipo de texto sobre fábulas, conhecimento sobre fábulas. Alguma coisa que você está aprendendo. E você escolhe, tá bom? Eu escolhi esse tema aqui para o meu jogo. Então, primeira coisa que tem aí no livro de vocês, né? A narrativa. Uma breve história sobre o contexto do jogo. E o nome do jogo. Então, eu pensei assim. Qual será o meu jogo, o objetivo do meu jogo? A gente vai ter que caminhar pelos corredores da escola, confirmando ou não algumas atitudes que levam à prática do bullying. E vence quem chegar ao final da trilha primeiro. Então, aí é uma breve narrativa, uma história. O que nós vamos fazer nesse jogo? Caminhar pelos corredores da escola. Responder aí algumas afirmações, dizendo se sim ou se não, né? E vence o jogo quem chegar primeiro lá na linha de chegar. Mas eu vou explicar um pouco melhor. Então, aí se você escolher um outro tema, você vai fazer, escrever o que você deve fazer. Ah, nós vamos caminhar pela floresta, tem que pular alguns obstáculos, chegar ao fim da trilha. Não sei, você vai escolher o seu tema, tá bom? Então, para a construção desse jogo, os materiais que a gente vai ter que separar já. Cartolina, papel cartão, canetinha hidrocor, dado, cartas com número ou roleta, cartões para as frases e tampinha de garrafa ou botinhas. Então, para o meu jogo, eu vou usar o quê? Eu posso usar para fazer o tabuleiro, eu vou ter cartolina ou papel cartão, ou papelão, né? Canetinha hidrocor para desenhar. Eu vou ter que ter um dado para lançar, para caminhar com os peões. Ou eu posso, não tenho dado, né? Não sei construir um dado, eu posso usar cartinhas com números, vou explicar. Ou uma roletinha com números também. E os cartõezinhos com frases para serem respondidas, tá? E como peões, eu vou usar tampinha de garrafa. Se tiver botão, pode ser botão também que é um pouco menorzinho. Daí pode ser um tabuleiro menor. Aqui está o exemplo que eu dei, ou um dado ou uma roleta. A roleta, eu pensei nessa daqui, porque meus filhos, por exemplo, eles têm esse peãozinho, como chama esse peãozinho mesmo? Beyblade, não? Como chama? Esqueci, esqueci o nome. Desse que gira. Vocês podem colocar ele no meio, gira com o dedinho, né? E ele vai apontar para o número. Aí você caminha os números que ele apontar. E aí do lado tem os cartõezinhos. Ou você pode fazer esses cartões, numerar de 1 a 6, ou de 1 a 9 e cortar. Deixa o cartãozinho virado e vai tirando o cartãozinho para caminhar. Então, se você não tem um dado, a roleta e os cartões numerados são uma opção, porque nem sempre a gente tem um dado. Ou se você tem um jogo velho na sua casa, que você pode usar o dado, depois você coloca de volta lá, tá bom? Tabuleiro. Então, eu quero o meu tabuleiro com 35 casas. Aí você pode escolher. Eu quero o meu com 20, o meu com 30, eu quero o meu com 35. Eu vou usar, no caso, o dado, porque eu tenho o dado. Mas você pode usar as outras opções que eu dei aí. E eu, no meu jogo, vai ter carta com frases. Mas você não precisa fazer. Eu já vou explicar como será o meu, tá bom? Então, esse ainda não é para elaborar, não é para fazer ainda o tabuleiro. É só para planejar, pensar em como será. Tá? Então, você vai pegar aí uma folha de sulfite e você vai fazer um esboço, né? Um desenho, um rascunho. Não é em tabuleiro definitivo. Você desenha como você vai fazer o seu tabuleiro, né? Então, por exemplo, você vai fazer o tabuleiro assim, nesse formato. Aí você desenha, né? Contanto que caiba aqui o número de casas que a moça quer. Aqui vai ser a 1, a 2, a 3, 4. Aí você vai numerando. Isso aqui é um esboço, né? É um desenho de como vai ser uma tabuleira. Tá? Ah, não quero assim. Eu quero ele assim, reto. Vou usar a régua. Aqui eu não estou usando a régua, só para ter um exemplo. Vocês vão fazer assim. Né? E vai numerar também. 1, 2. Aí você escolhe de acordo com aqueles exemplos que eu dei lá em cima. Tá bom? Você pode escolher vários modelinhos aí. Ó, aqui é um outro exemplo. Tá vendo? Aqui tem o tema do coronavírus. Combatendo o coronavírus. Covid-19. Eu peguei na internet. Então, você pode até pesquisar aí, para você ter aí alguns exemplos de como fazer. Aqui está escrito o início, né? Você vai colocar todos os piõezinhos aqui, as tampinhas, no caso, os botões. E aí joga o dado. Saiu 3. 1, 2, 3. Caminha até o 3, né? E aí você tem que ler aqui, para saber o que você tem que fazer. Né? Você cobriu o nariz ao espirar. É assim que se faz. Avança em duas casas. Então, se eu tirar um e cair aqui, eu vou avançar mais duas casas. Porque eu cobri o nariz e a boca. Então, aqui não precisa de cartinha. A ordem já está aqui no tabuleiro. Eu optei por fazer cartinhas, mas esse tabuleiro aqui não. Ele já vem aqui. E se você fizer alguma coisa errada, ó. Você esqueceu de lavar as mãos com água e sabão antes de comer. Então, se você caiu aqui, volte uma casa. Você vai voltar e vai parar aqui, tá? Então, esse aqui é um exemplo de como você pode fazer esse tabuleiro também. Ó, tem mais um exemplo aqui. Esse aqui já tem cartinha, tá vendo? Quando cai na casinha verde, pega uma cartinha verde. Quando cai na casinha amarela, pega uma cartinha amarela. E eles aqui estão usando dado e estão usando fichinhas feitas de papel, ó. Nem pegaram tampinha de garrafa. Os peõezinhos são de papel, tá? E aqui mais um exemplo que eu peguei pra vocês, né? Aqui é em forma de minhoca aqui. Ele faz assim, né? Vem aqui no 34, 35. Ele faz a volta, ó. Ele continua aqui. E esse, tá vendo que ele não tem obstáculos, né? É só você, na verdade, ir saltando. Aqui não tem a explicação, mas até faz eu pensar que quando cair nesse azul que tá destacado, ó. Pode ser que tenha que pegar alguma cartinha, né? Mas isso aqui eu não tinha explicação lá. Só peguei como exemplo pra vocês. Mas eu acho que deve ser isso. Aí nessa cartinha pode ter alguma coisa positiva ou negativa, né? Pra você avançar ou retroceder. E esse aqui é um tabuleiro muito legal, né? Mas isso é mais difícil de fazer na mão. Mas também nada impede. Quando você tá no 5, ó, você sobe pra casinha 14. Se você cai na 9, você sobe pra casinha 31. E aí, no caso, quando cai na cobrinha, na cabeça da cobra, tem uma ordem pra você cumprir. Tem que pegar a cartinha também. Esse é mais difícil de fazer, mas eu peguei como exemplo. Pra vocês poderem entender um pouco melhor, tá? Então, vamos voltar só um pouquinho aqui. Então, você vai planejar o seu jogo dessa forma aqui. Você vai pensar. Primeira coisa. Tem que pensar no tema. Sobre o que você quer fazer o jogo. Pensou no tema? Você vai escrever aqui uma narrativa. O que vai ter que ser feito no seu jogo. Pra cumprir o seu jogo. Então, essa é a breve história sobre o contexto do jogo. É a narrativa do jogo, tá? E aí, já pensar no nome do seu jogo, né? No meu, pode ser Combatendo o Bullying. Isso pode ser o nome do meu jogo, tá? E depois, você vai pensar no material que você vai usar pra fazer o jogo. Porque na próxima aula, você vai construir no próximo momento. Ah, eu quero usar papelão. Eu quero usar cartolina. E aí, aqui eu listei os materiais que eu vou usar. Eu vou juntando já pra próxima aula. Eu já listei. No caso, eu vou usar a cartolina. Eu vou usar a canetinha. Eu vou usar o dado. Eu vou usar o cartão. E eu vou usar tampinha de garrafa. Eu tenho algumas de cores diferentes. Aí, você escolhe o que você quer usar. Aí, eu dei exemplo de como você pode usar o dado, né? Ou a roleta. Ou a cartinha numerada. E aí, você tem que ver o seu tabuleiro. De quantas casinhas você vai criar o seu tabuleiro. De que formato ele vai ser, né? E aí, você pega uma folhinha aí de sulfite. Ou uma folhinha velha de caderno. E faz o esboço. Faz o desenho de como vai ser o seu tabuleiro. Ainda não é o seu tabuleiro. Porque pequenininho assim, não dá pra jogar. E eu dei alguns exemplos, né? Pode ser feito assim. Pode ser feito assim. Assim, assim, ou assim também. Tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele na próxima aula. Como elaborar mesmo. Então, eu coloquei uma frase aqui pra vocês. Jorge Chau. Nós não paramos de brincar porque ficamos velhos. Ficamos velhos porque paramos de brincar. Então, a gente se continuar brincando, como ele disse aqui, a gente não vai envelhecer nunca, né? Brincar deixa a gente sempre animado e feliz. Então, até a próxima aula. Na próxima aula, a gente vai fazer o jogo. Tá bom? Tchau, tchau. Olá, queridos alunos do quinto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que estejam estudando. Se dedicando cada vez mais, né? Eu sou a professora Silvia. Livro de Língua Portuguesa. Nós estamos aqui para a aula de hoje desse livro que vocês têm aí em mãos. Livro Aprender Sempre, volume 2. Sequência Didática 1. Fato e Opinião. Lendo e Comentando Textos Jornalísticos Digitais. A aula hoje é a aula 5. Analisando comentários sobre a notícia lida. Aqui embaixo vocês vão ver o que é em code. E é super interessante. Para vocês ver outras aulas, assistirem outras aulas de outras matérias. E essa aula também. Quantas vezes vocês quiserem. É legal? Aproveitem isso então. Vamos lá. O que nós vamos aprender? Nessa aula, nós vamos estar realizando a leitura de alguns comentários. Feitos a partir daquela notícia que nós lemos na aula passada. Fernando de Noronha inaugura a exposição com lixo encontrado na praia. Lembram dessa notícia? É bom para vocês lerem novamente. Para ficar bem fresquinho na memória. E conseguir entender melhor o que nós vamos falar agora. Na aula anterior, estudamos e comentamos a notícia por escrito. Nós fechamos a notícia, a manchete, o olho da notícia, o líder. E fizemos vários comentários. Agora, nós vamos ler comentários publicados sobre a mesma notícia. E analisar o conteúdo de cada um deles. Então, o primeiro que enviou, que nós vamos analisar, o nome dele é José Luiz Dalco. Ele enviou para o Jornal Digital esse comentário. Olha o que vocês vão achar. Eu vi as fotos da exposição. Contudo, não me pareceu que os resíduos foram deixados por turistas. Como deve ser o sistema de coleta de Fernando de Noronha? Ele faz essa pergunta. Como que é o sistema de coleta de Fernando de Noronha? Acho que deveriam investir no sistema de coleta, em vez de gastar tempo e dinheiro com a exposição de lixo. Então, José Luiz Dalco, ele teve a opinião dele. Para ilustrar, eu coloquei aqui uma foto lá de Fernando de Noronha. Olha que cor de mar, gente. O céu, né? Vê que as praias, olha, é cercado por verde, muita rocha, né? Então, é belíssimo o local. Belíssimo por turistas, né? É muito visitado por turistas. Tem gente também que mora. Mas, então, esse foi o comentário do José Luiz Dalco. Vamos a outros. Olha lá, outros comentários feitos a partir da notícia. Fernando de Noronha inaugura a exposição com o lixo encontrado na praia. Vamos ler outros comentários publicados sobre a mesma notícia e analisar o conteúdo deles? Vamos lá. Outra pessoa que enviou também lá no jornal, ó. Mônica Silva. Nossa, é inacreditável que um dos lugares mais lindos do Brasil esteja sendo tratado dessa forma. Indignada, né? Deveriam proibir o turismo para que isso não aconteça mais. Ela acha melhor cancelar o turismo lá em Fernando de Noronha para que isso não aconteça mais. É a opinião dela, né? Luciane Araújo. Olha lá, outro comentário que foi enviado para o jornal. Luciane Araújo. Vamos ver o ponto de vista dela. Além disso, vi um documentário que os plânctons, alimentos primários da cadeia alimentar oceânica, estão cheios de partículas de plástico. Isso significa que muitos animais aquáticos estão comendo plástico. Olha, gente, que situação. Aí eu trouxe aqui para vocês uma foto para vocês terem uma ideia do que é o plâncton. O que será que é o plâncton? Então, ele é formado por micro-organismos que ficam suspensos na água. Ficam lá na água. Só que isso daqui está ampliado, né? Eles são minúsculos. O plâncton é composto por organismos que ficam suspensos na água. E a Luciane, então, fala que eles estão com partículas de plástico. Olha que situação. Então, como podemos ver, temos diversos tipos de opiniões. Em diferentes tipos de opinião, soma a mesma notícia. Vocês podem ter uma outra opinião, né? Vocês também têm uma outra opinião. Então, aqui no 2, é um quadro analisando o conteúdo de cada um dos comentários. E daí nós vamos completar essa tabela. Vocês têm aí no livro de vocês e vocês vão completar. Como? Voltando nos comentários para poder completar essa tabela. Sempre fez uma pergunta, volta no comentário. Lembra que a gente fez isso no texto também? Vai fazer a interpretação do comentário. O José Luiz Dalco traz um fato ou uma opinião dele? O que vocês acham? Sim ou não? Vocês vão colocar a opinião ou o que vocês acharam aqui também. Bem, o José Luiz Dalco, qual é a opinião dele? O José Luiz Dalco, dá para a gente ver, voltando lá no texto dele, e ele faz uma grande pergunta assim, como deve ser o sistema de coleta de lixo de Fernando de Noronha? Ele acredita que não está sendo bem feito essa coleta de lixo de Fernando de Noronha. Ele joga, então, isso para outras pessoas, né? Ele defende isso, né? Pode ser o poder das pessoas que fazem a limpeza lá. Já a Mônica Silva traz um fato ou uma opinião dela? Vocês acham que sim? Vocês colocam aqui sim. Vocês acham que não, que ela não teve uma opinião? Ela teve a opinião. Vamos voltar lá na opinião da Mônica Silva. Ó, é inacreditável que um lugar, um dos lugares mais lindos do Brasil, né? Vocês viram pelas fotos? Que esteja sendo tratado dessa forma. Ela, a opinião dela é essa. Ela acha que deve ser fechado. Ela defende isso também. Que deve ser fechado e que não deve mais ser turista lá. Deveriam proibir o turismo para que isso não aconteça mais. Essa é a opinião da Mônica. Vamos ver agora a opinião da Luciana. Luciana Araújo. Ela traz um fato ou uma opinião dela? Vocês acham que sim? Sim, né? Porque ela trouxe a opinião dela, a Luciana Araújo também. Qual é a opinião da Luciana Araújo? Ela está falando sobre a cadeia alimentar oceânica. Ela está mostrando muito mais do que visivelmente a gente está vendo naquele apanhado de lixos. Ela está falando sobre o que está acontecendo com os animais. A opinião dela é que os animais estão comendo plástico. E o que ela defende? A Luciana de Araújo, ela não está defendendo alguma coisa. Ela está colocando. E ela assistiu a um outro documentário e que esses animais estão comendo plástico. Então, ela já não defende, não tem uma defesa ali. Qual comentário você achou mais relevante? Agora, é o seu comentário. Desses três, qual você acha que é mais relevante? E por quê? Ah, eu achei mais relevante do José Luiz Dalton. Ah, não. Eu achei da Mônica Silva. Eu achei da Luciana Araújo. Tá certo. Você acha que um desses três aí você vai colocar. Mas por quê? Né? A gente precisa sempre refletir. Mas por quê? Quatro. Quando nós comentamos notícias, reportagens, oralmente ou por escrito, é muito comum usarmos diferentes conjunções. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre conjunções. Para estabelecer articulações entre os textos. Como que a gente fala? Como que a gente escreve, né? Vamos relembrar conjunções. O que são? Elas são palavras que têm a função de reunir ou relacionar duas orações. Então, um exemplo de conjunção aqui. Mas é uma conjunção. Eu iria ao restaurante. Mas estou doente. Então, a gente percebe que ela faz uma ligação, né? Com essa minha vontade aqui e ao modo que eu estou. Certo? Outro exemplo. A professora ficou chateada. Porque... É uma conjunção. Ele quebrou o estojo. Então, olha. Está ligando essa parte, essa oração, com essa. Então, a professora ficou chateada. É o modo que a professora está. Aí... Mas por que ela está dessa forma? Porque ele quebrou o estojo. Por esse motivo aqui. Então, a conjunção vem para estabelecer articulações entre os textos. Ah! Vamos reler os comentários pensando nas conjunções agora destacadas. Elas... Oposição. Elas exprimem oposição. Contraste. Contra, né? Compensação de pensamento. Elas são essas conjunções aqui. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. São as conjunções. Exemplo. Não fomos campeões. Todavia, exibimos o melhor futebol. Está vendo a conjunção aqui? Para ligar essa ideia a essa outra ideia. Então, essa conjunção vem para falar e compensar, né? Que nós não fomos campeões. Mas por quê? Todavia, foi exibido o melhor de nós. Só que não conseguimos ser os campeões, né? A gente precisa sempre, com a conjunção, a gente precisa entender melhor ainda o texto. A ideia, né? Adição. As conjunções aditivas são palavras que ligam também dois termos ou duas orações. De mesma função, estabelecendo relação de adição. Ela vai somar, né? Entre elas. E, nem, são essas as conjunções. Não só, mas também. Não só, como também. Bem como, não só, mas ainda. Exemplo. O agricultor colheu o trigo e o vendeu. Não aprovo, nem a conjunção. Permitirei essa falta de educação. Outro tipo de conjunção é, ela está explicando uma finalidade. Ideia de finalidade. Afim de que, para que, que, por que. Olha lá, porque junto. Tem acento. Exemplo. É tarde. Para que reverta o estrago. Então, olha, está juntando também. Geralmente, a conjunção vem aqui no meio, estão vendo? Está ligando uma ideia a outra, ou um fato a outro. É tarde. Para que reverta o estrago. Então, está explicando, né? Tem uma finalidade aí. Então, queridos alunos, espero que tenham gostado, que essa aula tenha contribuído muito para melhorar o conhecimento de vocês. Ok? Até a próxima aula. E um forte abraço a todos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.